Tem um time na Série C que tá atropelando todo mundo, meu irmão, é só goleada pra cima de geral, é um estreante na Série C, tem 4 jogos, 4 vitórias, ele entra em campo hoje, mas além do Atletique, que é esse time que eu tô falando, a gente vai conversar sobre a tabela da Série C agora, vamos ver quem tá mal, quem tá bem, então vambora, mete e marte, vamos nessa. A Série C E eu tô fazendo agora na Série C também, já fiz outros vídeos sobre isso, em que a gente vai analisar a tabela dessa Série C juntos, né, Série C que ainda tem jogos hoje, o grande líder, o Atletique que tá atropelando geral, entra em campo hoje, temos alguns jogos adiados, a gente tem times grandes que estão se recuperando, temos times grandes que estão devendo, vamos falar sobre todos aqui nessa tabela juntos, vou botar a tabela no ar agora. Tabela do Globoesport.com, sempre utilizo ela aqui nos vídeos do canal, se você quiser, você já sabe, é só ir lá no Globoesport.com, tabela muito fácil de visualizar, e aí temos aqui a quinta rodada em andamento da Série C, né, é, quinta rodada que termina hoje, tá, termina hoje com os jogos de Atletique e Figueirense, Atletique enfrentando a Paracidense, e o Figueirense indo visitar o Floresta. Até, olha só, como eu vou te mostrar aqui, os jogos dos times do Rio Grande do Sul estão adiados, né, a CBF adiou até a segunda ordem, né, até o dia 27, então, todos os times do Rio Grande do Sul não estão jogando, né, Ipiranga, Caxias e São José, esses três times têm os seus jogos adiados por conta dos desastres lá, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, sobre os desdobramentos que isso pode causar no futebol brasileiro, é, depois você dá uma olhada aí no canal que você vai encontrar esse vídeo aí, se você quiser mais informações sobre esse assunto. Mas então vamos falar sobre a tabela da Série C. Cara, isso aqui é uma coisa insana, tá, teve uma rapaziada aí, cara, que me mandou, é, mandou várias mensagens no Instagram, na época que eu fiz ali o, o lance lá do, do, da tier list, né, que eu botei o Atletique brigando pra não cair, se eu não me engano, tá, meu Deus do céu, o como que eu tava errado é brincadeira, o que esse time tá fazendo, são quatro jogos, quatro vitórias, hoje vai pro quinto jogo, mas não são quatro vitórias assim, ah, pô, venceu com dificuldade, meu irmão, 4x0 fora de casa contra o Caxias, 3x1 no Remo, com autoridade nesse jogo, aí venceu por 1x0, né, aqui o ABC, beleza, e aí depois, na última rodada, vendeu 5x0 fora de casa, dentro do Rei Pelé contra o CSA, cara, isso aqui é inacreditável, e hoje joga mais uma vez dentro de casa contra a Aparecidense, a Aparecidense, um time que não tá nem lá nem cá, né, tá ali rondando o G8, pra você que não sabe, né, tá aqui bem sinalizado na tabela, né, os oito primeiros colocados se classificam pra segunda fase, ainda nem tá aqui a disposição dos grupos, mas são dois grupos, cada um com quatro, né, esses oito times que se classificam são divididos em dois grupos, né, de quatro, então, tá ali a Aparecidense tentando rondar esse, o Atletique hoje é muito favorito pra esse jogo, né, pelo amor de Deus, o time que tem 13 gols em quatro jogos e só tomou um, irmão, isso aqui é uma coisa inacreditável, só tomou aquele gol do Remo, 100% de aproveitamento, 12 gols de sal, dá um início avassalador, assim como a Ferrinha, cara, olha a Ferroviária, a Ferroviária já tem cinco jogos, né, tem uma mais do que o Atletique e tá com um ponto a menos, os dois times que vieram juntos da Série D no ano passado, são os dois líderes nesse momento da Série C, tá, uma coisa impressionante o que a Ferrinha tá fazendo, não disputa a Série C há muitos e muitos anos, 30 anos, mais de 30 anos se a gente disputar a Série C e o orgulho aí, é, tá vindo aí, né, tá, tá chegando, o orgulho de Araraquara, né, tá chegando forte aí nessa Série C, já venceu confiança nessa rodada, tá, Botafogo, esse sim a gente esperava que tivesse aqui, está muito bem é, nessa temporada, não jogou, é, nessa, nessa rodada porque teve jogo adiado contra o São José, mas tá lá em cima mesmo com um jogo a menos, Tom Benz se surpreendendo, arrancou um empate nessa rodada contra o Remo, já, já vamos falar de Remo Volta Redonda também, excelente participação, tem três vitórias em quatro jogos, tem um jogo a menos, poderia estar brigando por liderança com o Atletique, é, com um jogo a mais, mas poderia estar brigando, está brigando nesse momento, né São Bernardo também, outro time que a gente esperava que tivesse aqui, acabou perdendo pro Londrina, um time que se recuperou que a gente espera, assim, que brigue por esse G8, assim como o Figueirense que joga hoje o Figueirense, cara, começou bem, né, você pode ver aqui que o Figueirense ainda não perdeu nessa Série C teve o seu jogo adiado, foi na rodada passada, que, é, ó, tá vendo, teve jogo contra o Ipiranga adiado na rodada passada, por isso que o Figueirense está com um jogo a menos, então o Figueirense é um time que a gente pode projetar com pontuação maior, né, e hoje enfrenta o Lanterna da competição, o Floresta, que em quatro jogos perdeu os quatro, meu irmão, vem de derrota pro Remo, foi a primeira vitória do Remo, inclusive na Série C, perdeu de 4 a 1 pra Ferroviária jogando em casa, depois, é, perdeu pro Volta Redonda também no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, e na estreia perdeu em casa pro Belo, né, então é um time que não sabe o que é vitória nessa competição na temporada do ano passado, Floresta já cambaleou, né, conseguiu na última rodada a permanência e o time cearense pra essa temporada não tá nada bem, então o Figueirense tem uma chance de ouro pra estilingar mais posições aqui, pode chegar, é bom, cara, ter a tabela aberta assim que a gente consegue analisar, né, o Figueirense iria a 10 pontos, primeiro critério de desempate é vitória, tá, tá aqui a coluna da vitória, então iria a 10 pontos, empataria com o Tom Benci e Botafogo, cada um tem 3 vitórias, o Figueirense então empataria em número de vitórias, então vamos pro próximo critério de desempate que é saldo de gols, Botafogo tem 4, Tom Benci tem 2, o Figueirense tem 3, então se o Figueirense vencer por 1x0, empata em saldo com o Botafogo, e aí o outro critério de desempate são gols marcados, né, tem 5 contra 7, então 1x0 não serve, teria que ser 2x1 ou 2 gols de diferença, 2x0 que aí passaria em número de saldos pra terminar esse dia na terceira posição, Figueirense tem como terminar essa rodada lá na terceira posição, ou na quarta, no mínimo, em caso de vitória pra cima do Floresta. Rapaziada que tá dando muito mole, Náutico fazendo uma péssima Série C nesse início, o time que só conseguiu vencer um joguinho, né, perdeu pra Ferroviária, perdeu pro Volta Redonda, tá sem esse jogo aqui, né, contra o Ipiranga, aí venceu esse jogo contra o ABC fora de casa, que foi uma grande atuação, mas um time que não consegue vencer em casa nessa temporada, cara, impressionante como que esse time do Náutico joga melhor fora de casa ao longo dessa temporada, né, um time que tá decepcionando, assim como o próprio CSA, vindo de muitas turbulências políticas, assim como o ABC, que já fez uma péssima Série B no ano passado, tá fazendo uma Série C ruim também, o Remo, que começou com 3 derrotas consecutivas, pífio, esse início do Remo, venceu o Floresta, que tá todo mundo vencendo e agora empatou de novo com a Tombense, esse time do Remo que a gente projetava lá no alto, a gente já começa a refazer essa projeção, né, esse time do Remo não tá dando muita confiança pra gente, assim como o Sampaio Correia, outro time que acabou de cair e já tá despencando, daqui a pouco o Maranhão vai tomar essa posição, o Maranhão tá forte na Série D, tá, depois eu vou fazer vídeo sobre Série D também, o Sampaio Correia que tem pela frente agora o Fluminense, né, na Copa do Brasil nesse meio de semana, já perdeu o primeiro jogo por 2x0 como mandante, um jogo que foi feito no Espírito Santo, né, controversa essa decisão da diretoria de vender o mano de campo, né, Sampaio acabou perdendo por 2x0, agora joga no Maracanã, o jogo de volta, né, time que tá muito mal, muito mal, não venceu nenhum jogo ainda na Série C, acabou de cair, tá muito mal, Caxias é um que acabou de subir assim como o Ferroviário, estão tendo muitas dificuldades, mas o Caxias, cara, se você for perceber aqui, tem dois jogos, perdeu a estreia daquela forma vergonhosa pro Atletique, né, foi goleado em casa, depois conseguiu um empate fora de casa, o time do Caxias, conseguiu empatar com o Botafogo, que é um time que tá lá no alto, então o Caxias, cara, a gente não sabe muito bem ainda o que esperar, porque o time não jogou muito, né, mas também vai ser muito prejudicado com essa história toda do Rio Grande do Sul, né, muitos times do Sul vão ser muito prejudicados nessa temporada, todos eles em todas as divisões, já o Ferroviário é um time que, cara, vai brigar pra não cair até o final, São José, só tem dois jogos assim como o Caxias, mas não demonstrou muito, perdeu os dois, e o Floresta, cara, só um milagre salva o Floresta nesse ano, tá, é um time que não tá conseguindo igualar o nível dos times da Série C, mas, cara, isso daqui é uma coisa pra gente destacar, tá, primeira Série C do Atletique, e ele tá atropelando você aí, meu irmão, que é mineiro, conta isso, você tá feliz com o desempenho do Atletique, e até do Tom Benz também, né, dois times mineiros aqui estão lá no alto da Série C. Então é isso, cara, vamos ver se o Atletique vai continuar atropelando geral hoje, né, esse jogo é 8 horas da noite, como você viu, temos também o jogo do Floresta, que tá mal da perna aí, né, contra o Figueirense, então tem coisa pra gente analisar, comenta aqui embaixo quem você acha que vai pro G8 aí, que vai terminar essa Série C, disputando acesso, se inscreve aqui no canal e comenta se você quiser mais vídeos de Série C, muito obrigado por ter ficado até o final, deixa sua curtida, tamo junto, valeu e falou!